Fala galera, oba oba, aí sim hein Pedro do Bronx na área, vambora pra vinheta Onde passa para tudo, olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo Se teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Convoca o geral pra cantar Galera, então é o seguinte Essa foi a ideia de um inscrito aí, que deixou um comentário aqui no vídeo Pra mim fazer um vídeo sobre o manejo do canil, o dia a dia do canil Só que eu não sou muito didadinha de medicação Mas eu vou deixar aqui umas dicas aqui Nas coisas básicas que a gente tem que ter no canil Um remédio básico, que salva aqui a hora do canil Uma urgência, uma coisinha prática que você possa resolver na hora Que não possa ficar na mão Uma coisa que você tem quase a obrigação de ter no seu canil Na sua caixa de remédio pra escorrer na hora Esse óculos aqui porque eu tô com ele bem inchado, são 7 da manhã Então tá, mas antes de eu falar sobre isso Eu vou estar falando sobre essa medicaçãozinha aqui, essa dicasinha E vou estar mostrando pra vocês Nem lembro de dar a porta ainda Acabei de acordar, tô com o linchadão Até tirar o óculos pra vocês verem O Pedrão E aí, vou estar dando essas dicas Agora eu vou dar o salve pro pessoal que tem pedido o salve no outro vídeo Porque eu falei que ia dar o salve e não deu o salve e tava devendo esse salve aí Pra galera aí, pro pessoal que tá chegando novo aí O pessoal que tem pedido o salve, valeu? Então, vamos pro salve agora E depois vamos estar falando da medicação Vamos abrir a porta Vamos ver como que é o manejo real aqui do canil Quando acorda, abre a porta Mesmo que eu faço Como que tá lá Como que tá todo o esquema, valeu? Vamos que vamos Então é o seguinte, galera Vamos pro salve logo Sem mais delongas Vamos que vamos Vamos, o Pedrão arrancou a barba Pra ficar um pouco mais novo Mas vamos que vamos Vê qual é Então tá, galera Vamos lá pro salve Galera, então um salve aí Pro amigo Renato Souza De Goiânia Valeu, Renato Renato Souza, de Goiânia Abração, irmão Outro salve aí pro amigo Amigo não é Canil Braubull É Canil Brausbull Oficial Valeu? Brausbull Oficial Salve, salve, irmão Tudo nosso Outro salve aí é pro Império Bull Bull Canyon Luidson Luidson Império Bull Canyon Tudo nosso, irmão Vamos que vamos Salve Jackson Oliveira De Joinville Santa Catarina Valeu, Jackson Tamo junto, irmão Salve aí pro Xande Xande Bull Canyon Também de Santa Catarina Pessoal de Santa Catarina Chegando em peso aí no canal Dando aquela moral bacana pra gente É Levi Freitas Ivânia Freitas Ivânia Freitas A família Freitas aí presente aí Salve, salve, família Freitas Levi Dona Vânia Tudo nosso Outro salve aí pra Renata Carvalho De Belém do Pará Estive lá no Belém do Pará Cidade muito bacana Lindona Cidade bacana Selma Reis E está lá Valeu, rapaziada Rodrigo Gabira E Dona Nilzete A mãe do Do Rodrigo aí Rodrigo e a Dona Nilzete Que é a mãe do Rodrigo Certo? De São Bernardo do Campos Salve, salve, irmão Outro irmão especial aí Pra minha irmã Joana Que tá sempre aí Comentando nos meus vídeos aí Ela tá sempre acompanhando Não tem muito Indo pra casa Tem que sempre ficar aqui Um beijão, Joana Te amo, irmã Salve, salve pra Vinícius Miranda De Timão Quer mapá, mapá, sei lá Sei lá onde que é Por aí Vamos que vamos Outro salve pra Anderson Ribeiro Anderson Ribeiro da Silva Não deixou aí Pra onde que é Mas salve aí, irmão Tamo junto, bravo Canil CMT De São Luís do Maranhão Canil CMT Salve, salve, irmão Outro salve pra Débora Barriga Barreto também Que não deixou De onde que ela é Mas salve, salve, Débora Tamo junto Queridona Grande abraço Só fortalece a Matilha Vamos, vamos Outro salve aí É pra Leonardo Mendes De Japeri, Rio de Janeiro Aqui já Pertinho Vizinho meu aqui Valeu Salve, salve aí Tamo junto Leonardo Salve Gabriel do De Monte Monte Vídeos Goiás Monte Vídeos Goiás Gabriel Salve Gabriel Tamo junto, irmão Um abração aí Obrigado pela força aí Você já no canal Comentado aí A gente tenta Dentro do possível aí Resmander a todos os mundos aí Então é isso, galera Então outro salve Último salve aqui Que pediu aí Não pode deixar de mandar aí Pro Wilson Farias De Boca do Acre Lá do Amazonas Vamos que vamos Que tudo é nosso Então é, rapaziada O salve foi dado Agora vamos Vou mostrar pra você Que antes de sair Pra limpar aqui o canil Não, pedi pra você não esquecer Pra continuar Se inscrevendo no canal Dando aquela moral aí Bacana Vim aqui embaixo Ativar o sininho De notificação Certo? Pra quando tiver Vindo novos vídeos Vocês estão aí Sendo notificado Valeu? Vamos que vamos E também acompanha nós No Instagram Que o Instagram nosso Também é BronxBullCanyon Né? Tudo nosso Vamos que vamos Que é só alegria, rapaziada Então tá Galera, é o seguinte Galera Então as medicações aqui São básicas Que você tem que ter Num caminho Que você salva a gente Uma hora pra outra Deixa eu te falar Primeiro o seguinte É o Glicopan O Glicopan Que levanta o cachorro Que é meio tristinho Um pouco e meio de Né? Sem apetite Você dá o Glicopan Que O cachorrinho Dá aquele Na moral Fica bem bacana Valeu? Glicopan Tem um pet Tem um goat E você parar o apetite Dá uma moral Pra cachorro gato É muito bacana Uma outra coisa Muito importante Que tem que ter No canil Uma urgência Não, você tem Acho que tem Que faz a obrigação Ter É a Fectrin A Fectrin É um remédio Pra infecção intestinal O cachorro tiver esse tipo De infecção Desparada Você dá o Afectrin O cachorro fica na moral Dá uma levantada Gente Tudo isso É pra uma coisa básica No canil Mas claro Eu não sou vete Ou nada Isso é o que eu uso Aqui no meu canil Uma dica que eu dou aqui Mas o bacana Se o cachorro vier mal Se não tiver essa manhã Você corre pro vete Tá? Então é uma dica bacana Ter também Outra coisa É o Afectrin Outra coisa Você também tem No canil É o Vonal Vonal é pra vômito O cachorro vai vomitando Comer alguma coisa estranha Você entra com o vonal O cachorro fica Daquela levantada No cachorro Que é o vonal Não vou nem mostrar Porque eu não recebo Nada de ninguém Estão me parando Na problema Então o vonal É pra vômito Outra coisa Que você também tem Que é importante É a Cefalexina Cefalexina É um antibiótico Pra pele Pra alguma coisa Que o cachorro esteja Aí você tá tendo Pra ele machucado Briga Deu uma briguinha lá Machucou Mordeu um outro Você pode entrar com A Cefalexina Que dá uma moral Bem bacana Pro cachorro Pra pelo Pra essas paradas Aí na urgência Você pode dar Vai ser o que o vete Vai passar pra você Se você for lá Pra dar pra ele Né No Pros dogs Então eu já falei De quatro medicamentos Certo? O quinto medicamento Você tem que ter Aí na sua caixinha De remédio Pra te salvar Aí uma hora ou outra É O Istamin O Istamin O que que é? O Istamin É um antialérgico Né Você pode estar Dando pro cachorro Com problema de pelo Essas paradas Que tem alergia A alguma coisa Que você deu Um bichinho Mordeu ele Alguma coisa Que causou Uma reação alérgica Você pode entrar Com o Istamin Que dá também Outra moral Valeu galera O que eu também Tenho sempre aqui No canil Também Outra coisa Também ajuda Além de você Dar Afectrin Na hora de Afecção Eu também Sempre uso aqui No canil E tenho aqui Sempre em mãos É a Entrangermina Entrangermina Que controla A flora Tristinal dos dogs Tá Então eu tenho Outras coisas aqui Mas essas coisas aqui Que eu achei mais É indispensável Que você tenha aí No seu canil Tá bom Então é isso São seis medicamentos Que você quase Ter obrigatoriamente aí Certo Muito bacana Essa dica aí Pra você Tá tendo aí No seu canil Mas é claro Que a melhor solução É sempre levar o vet O louco Se leva pro vet Então agora vamos Abrir a porta E ver o que que tá Rolando o canil lá O que que eu vou fazer Primeiro coisa que eu vou fazer Vou abrir a freezer E vou ter que arrancar os frangos Pros cachorros comer Certo Mostrar pra vocês os peixinhos Que eu vou ter que limpar Que essa água tá bem sujinha já Esse peixinho que teve no ensaio Do meu filho Meu filho é do meu neto Do Ítalo E aí sobrou os peixinhos Eu tive que ficar cuidando Desse peixinhos aqui Mais uma dramatilha Os peixinhos do Brax Vamos que vamos Então bora galera Vamos comigo Tá abrindo a porta Pra ver qual que é Ó Vamos falar que são lá fora Pra não atrapalhar um pouco Tá abrindo o passarinho Essa aí é o Zé Ó Abrei a pórmula do Henrique Vendo aqui ó Tá frio Eu tiro Frango Congelado Não na frente do cachorro Eu tiro Ó Uma água também Bota congelado aqui Eu vou deixar pra fora Vai dar uma adição Na louca Aí eu tiro dois franguinhos Então dia a dia Todo dia Eu dou frango aqui Um dia sim Um dia não Tá Eu todos esqueci De mostrar pra vocês Que eu dou O que o pessoal falou Aí que o dia da alimentação É o frango que eu dou Eu vou mostrar pra vocês Vocês conseguem só Com o trabalho Aqui Vamos ver o que eu tiro Eu tiro o frango Tiro a água Ó Ó Falou Tira a água E E vem pra fora Pra limpar o canil Vamos mostrar só Como tá o canil pra vocês Mostrar como tá o canil aqui Não dá muito sentido Que a gente me piorar o canil E aí você vai ouvir Como vai muito longo o vídeo Valeu Vira aqui Você vê o meu canil Aqui ó Primeira baia Baia da 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 Mary Jane E a Mary Jane E A Double leg Tá nessa baia Tá um pouquinho Um pouco só Aqui no peonho A noite Aqui tá a baia do Holandês Essa baia é do holandês Ai que tá com ele aqui Mas tem aqui ó Um pouquinho com o canil Desclarmo pouca coisa Aqui no que foi Aqui tá a baia Que tá um pouquinho só Lixão Vem lá Ó Ó Do Bob Dick Tá aí Tá pegadido Galera O Bob Dick Tá escolhível E a Dark Mo A baia do Jorge Também tem um focozinho ali Pouca coisa A baia da Donatello Também Poucozinho ali E a baia que tá 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 aqui Galera outra coisa é a seguinte O frango é cru Congela abaixo de zero Pra Servir os doggy à tarde Tá Cru A zero Depois dos doggy à tarde Outra coisa é a importância de Tá limpando as baias Sempre com cloro Pra ficar uma coisa bem bacana E matar todo tipo de germe Alguma bactéria que esteja no ambiente Valeu? Então é isso Tudo nosso Vamos que vamo Galera Então basicamente é isso Eu tiro o Jorge Limpa a galera lá de cá Né? Porque o Jorge não pode ficar colandês Que tá brigando com o holandês Limpo essas baias Tá limpa já ali Aí eu solto aqui Os cachorros lá de cá Né? Pra não ficar brigando Eu solto as cadelinhas aqui Pra mim Pra esse lado de cá agora Então E aí Todo santo dia é isso Galera Uma coisa que eu Falo é o seguinte O canil aqui Olha que você vê o canil aqui O canil tá limpo É Um rapaz aí comentou no vídeo Ah Porque lá vai Seu espaço é pequeno É uma pena Mas o churro na galola Galera Não é o churro que é preso Pra dormir Ou pra manejo Eles fizeram o dia todo Só o Jorge Que tem que revezar Com o holandês Mas mesmo assim galera Falo aqui ó Aqui ó Eu durmo aqui ó Olha aqui O canil aqui ó Ali é 30 metros Não não Uns 20 patos ali Uns 20 patos Uns 15 metros aqui É o quarto onde eu durmo ali Tô aqui de segunda a sexta Qualquer coisinha Eu corro aqui Vou mostrar pra vocês E lugar nenhum Eu desafio O que é um aí Caso vocês vêm aqui Num canil aqui Visitar o espaço aqui Vai dar sempre limpo Não vai dar cheiro de merda Nem de mijo Porque eu faço aqui toda hora Então eu consigo ter aqui Uma manutenção muito rigorosa Então se eu for pra um terreno grande Porque hoje Os cachorros não vão ser bem tratados Como são aqui Porque aqui eu tô toda hora Vendo eles Então é muito importante Agora eu não vou filmar mais Porque eu vou filmar muito longo Já fui na verdade de casa Então fica um vídeo muito longo Já falei sobre medicamento Sobre o manejo ali Quando eu acordo Valeu galera Então é isso O vídeo eu vou só virar aqui agora Porque eu vou filmar os dogs soltos Aqui pra vocês verem os dogs soltos Vou limpar Vou ficar por aqui Valeu Então vamos que vamos Que é tudo nosso Eles são grandes Mas nós Somos ruim Mais pólvora Vamos onde o dog O cachorro e filhotinho Que ele faz a refeição Três vezes ao dia E aí o bota Ele vai comer ali E tiro E outros cachorros aí Eles comem Só uma vez ao dia Tá E o holandês Duas Vezes ao dia Mas é É isso aí O cachorro fica Fica ali pra comer Aí tiro Só pra comer Come três vezes ao dia O filhotinho O restante come uma E o holandês Come aí Duas vezes ao dia E aí estão os bichos aí embaixo No espaço aí embaixo Tem uma escada muito bacana Pra fazer exercício aí Sobe e desce Fazendo a necessidade deles Eu tenho que acabar de limpar aqui em cima Limpar aí embaixo Pra ficar muito bacana O espaço aqui é muito bom galera Pros cachorro E atenção que eu dou ele Aqui no canil Não vou conseguir dar Em lugar nenhum Que eu não esteja assim Integralmente Certo Aqui eu olho de perto É aquela história Que engorda o olho do O gado é o olho do dono Então como eu tô 24 horas aqui Trabalhando e voltando E agora o holandês Fazendo a necessidade dele aí Pra subir Valeu Fui